Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta de mesa posta, aquela mesa que você monta assim de surpresa. Não tem aquele dia que o filho liga e fala assim, olha, eu vou levar meu amiguinho para almoçar em casa. Ou então o marido, olha, eu vou levar o colega para almoçar em casa. Então, na verdade, a gente é pega de surpresa. Eu preparei uma mesa bem brasileira, tá? Eu vou explicar porque ela é bem brasileira. Quem é que não tem um prato desse em casa? A maioria dos brasileiros tem, tá? A minoria não tem, mas a maioria tem, inclusive eu tenho esses aqui. Outra coisa, quem é que não tem os talheres desse aqui? Os meus são de madeira, mas tem aqueles de plástico, tá? Que todos nós temos. Então, é uma mesa que não tem por que ficar feia. Eu vou mostrar porque não vai ficar feia. E tem outro detalhe. Como é uma mesa surpresa, aquela que você não esperava, a toalha também que eu utilizei aqui é uma toalha marrom, que ela não é usada no dia a dia. É uma toalha grande. Então, por isso que ela já está posta, porque eu dobrei, tá? Como ela está grande, eu dobrei. Então, eu vou te mostrar como que vai ficar. Isso aqui, olha, é um suplá do Nordeste. Eu não lembro de qual cidade que é, mas é um suplazinho do Nordeste, é daqueles de palhinha e eu acho que vai bem com o prato. Então, eu vou começar a montar aqui para vocês verem como que vai ficar bonitinha e simples a mesa para atender o pedido do marido ou do filho, tá? Eu vou fazer uma mesa por quatro lugares, que é para mim, meu marido, tá? E as visitas com esses pratos. Vocês vão ver como que a mesa vai ficar bonitinha. Eu estou preparando uma mesa, que é uma mesa, assim, para você receber aquele coleguinha ou um colega de trabalho durante o almoço. E, então, é aquilo que tem no dia a dia. Como eu sempre disse, o garfo sempre do lado esquerdo e a faca do lado direito com a serra afilada de cara dentro, tá? E tem mais outro detalhe. Por ser dia de semana, tá? Eu não vou servir sob mesa de petisco. Dizem que é uma mesa para almoço. É uma mesa improvisada. É com aquilo que você tem, tá? Então, é uma mesa que ela vai ficar bonita. É uma mesa com almoço que todo mundo tem. Aí, eu não vou, para sair dessa, muito dia a dia, desse prato comum que nós temos aqui, e dos talheres, o que eu vou fazer? Eu tenho um guardanapo de brinco, tá? E ele é estampado e bem próximo das cores. Então, o que eu utilizei aqui? Uma toalha marrom que eu tenho, tá? Essa toalha marrom vai bem com a cor do prato, tá? E eu acho que esses guardanapos também ficam bem bacanas. Eu vou fazer, como sempre, pego o guardanapo aqui no meio, faz isso. E como é algo, assim, que foi surpreendente, foi uma surpresa, só para atender o pedido, então, é só argolinha, não tem mais nada. Porque o guardanapo é estampado, o guardanapo já é um guardanapo bonito. Então, dispensa qualquer outro tipo de enfeitezinho. Porque eu acho que se colocar mais alguma coisa no guardanapo estampado, eu acho que fica carregado. Olha só como que fica no meio. Então, vai compondo a mesa, a mesa vai ficando bonita, vai ficando uma mesa elegante, porém, com simplicidade. Essa é uma frase que o meu marido me ensinou. Então, eu posso falar. Porque realmente é verdade. Guardanapo são quatro lugares, então, vai aqui mais o último guardanapo. A saia argolinha, gente, é aquela argolinha de madeira que você compra em qualquer lugar. Eu comprei em Resende Costa, Minas Gerais. Eu uso muito ela. Resende Costa é uma cidade pequenininha lá de Minas, mas que tem um artesanato lindíssimo. Eu estou até precisando fazer uma viagem sem mulher, assim. Não é, João? Outra coisa. Decoração, gente. O que você vai arrumar de decoração no momento que você é pega, assim, de surpresa? Se você é pega de surpresa, você não vai sair para comprar um arranjo nem nada. Então, o que eu fiz? Olha só. É algo bem antigo. Eu vou levantar aqui para mostrar para vocês, tá? Eu tenho essa vasilhinha aqui, marrom também. Marrom não, caramelo, tá? É um caramelo. E aqui dentro, eu acho que isso aqui é uma pera. Eu não sei. É algo feito com canela. Eu não sei qual que é a fruta, tá? É feito com canela. Ainda tem um cheirinho bem gostoso de canela. Então, o que eu fiz? Eu peguei, tá? Esse arranjinho aqui é um arranjinho que eu tenho na cozinha. E eu ainda vou fazer um vídeo para vocês sobre esses arranjinhos de cozinha. Eu vou colocar esse arranjinho aqui, tá? E eu fiz isso aqui, olha. Eu acho que fica um arranjo bacana, tá? É a única coisa que você pode... Quer dizer, a única coisa não. Você pode ter outras coisas em casa. Eu tenho isso. Então, basicamente, o meu arranjo de mesa é isso aqui, tá? E eu esqueci. Eu vou dar uma saída bem rápida. Eu vou pegar os copos. São os copos coloridos, tá? Bem bacaninha. Dois minutos. Aliás, dois segundos. Olha só. São copos coloridos. São os copos bem antigos. Então, cada um... Não sei se vocês conseguem ver. Cada um tem uma cor. Esse daqui é um meio... Croce, eu não sei. Esse já é um meio laranja. Um laranja misturado. Ele tem uma mistura. Este é um amarelinho, um meio esverdeado. E esse é azulado. Então, veja bem. Os copos nós colocamos sempre à direita. A minha visita vai beber água ou um suco, um refrigerante. Então, eu não vou colocar taça. Por quê? Porque é uma... Não é uma recepção. É um almoço diário. Na qual eu estou recebendo uma pessoa, assim, que... Que vem, assim, de última hora. Que a gente precisa largar a mesa um pouquinho mais bonita. Então, veja bem. Isso aqui, tá? É a minha mesa. É a minha mesa. Tá? É... Um suplá. Um suplá. De palinha do Nordeste. Um prato. Eu acho que esse prato é Duralex. Eu acho que é isso. Duralex. Tá? É... Ele tem até um... No meio de um Brasil. Não. É o que eu acho que é Duralex. Então, é isso, tá? Os talheres são aqueles de madeira, tá? Tem muitos de plástico colorido. Tem verde, azul, amarelo. Tem todas as coisas. Você usa o que você tem em casa, tá? Então, basicamente, minha mesa é isso, tá? É uma mesa que eu montei, assim, de repente. Porque recebendo uma visita também de última hora. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu usei a toalha marrom porque a minha cadeira também é uma cadeira bem bonita. Ela tem essa cor aqui que dá bem com essa toalha marrom. E ela é amarela. É uma cadeira bem bonita, tá? Então, eu acho que dá tudo, tá? Dentro dos conforme. Até porque eu não tenho como mudar de cadeira, né? Gente, a cadeira da minha mesa é essa aqui. Então, essa é a minha mesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Que sirva de inspiração. Quando você for pega de surpresa, né? Num momento desse, o que eu tenho que fazer? Procure um guardanapo diferente. De repente, se você não tem, no momento, um guardanapo de tecido que combine com aquilo que você vai colocar naquela proposta daquele dia, eu usei um guardanapo de papel. Então, esse guardanapo, tem tanto um guardanapo de papel bonito. Se também não tiver o guardanapo estampado do papel, que é caro, use o guardanapo branco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha proposta. E eu vou pedir aqui, inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa comentários bacanas, deixa sugestões, né? Eu gosto de ver sugestões. E eu espero você no próximo vídeo, ok? E eu espero que vocês tenham gostado.